Estão havendo algumas dúvidas em relação ao projeto número 26-2019, que foi aprovado na Câmara na semana passada. Na imprensa e nas redes sociais, o comentário é que foi criado, foi criada com esse projeto a tarifa de cobrança para as motos. Nada mais errado, nada mais injusto. Não é nada disso. Se for lido com atenção o projeto, vamos notar que ele altera a lei de 2013 do ex-prefeito, do então prefeito, Juvenil Cirelli. Essa lei estabelecia a cobrança, a tarifa, para os veículos automotores. O que é o veículo automotor? O veículo automotor é aquele que, como o próprio nome diz, ele se movimenta através ou pela utilização de motor. Auto é ele próprio. Motor, evidentemente, tem que ter um motor, o veículo a que se refere a lei. E a moto, o que é? Nada mais que um veículo automotor, apesar de alguns entenderem que não é. Mas, evidentemente, é aquele de reforçar a natureza. Ele é um veículo, a moto é um veículo automotor. Estão comentando que os nove vereadores que votaram a favor do projeto criaram essa cobrança. Eles não criaram essa cobrança. Não tenho procuração para defender os vereadores, os nove vereadores, alguns dos quais reconheçam que não têm feito um bom trabalho na Câmara. Mas, justiça seja feita, quem criou a cobrança foi o ex-prefeito Juvenil Cirelli, a cobrança de todos os veículos, através de sua lei 32-32, de 2013, de dezembro de 2013. O prefeito Geraldo participou também porque baixou um decreto em 2017, que só agora entrou em vigor, tendo em vista alguns dos problemas jurídicos. Ele também reconheceu que os veículos automotores incluem também as motos. Sei, particularmente, conversei com uma pessoa influente da administração que, no início, eles não imaginavam que iriam incluir as motos também. Não era intenção do prefeito Geraldo Garcia incluir as motos. No entanto, a empresa que venceu a licitação alegou que moto é um veículo automotor, então, devia ser cobrada também. E agora, reduzindo o valor das motos de R$ 2,00 para R$ 1,00, de R$ 4,00 para R$ 2,00, para uma hora e duas horas, respectivamente, isso aconteceu porque houve um acordo entre as partes. Porque a empresa que veio lá do Paraná participar de uma licitação e venceu-a, evidentemente, veio aqui para faturar, veio aqui para agradar a Sautense, para agradar o prefeito, para agradar ninguém. Ela veio aqui para faturar. E qualquer modificação que é feita na lei, para menos, evidentemente, ela perde dinheiro. É bom que se esclareça que eu, particularmente, e o jornal Taperá que represento, somos contra a cobrança de motos. E talvez o prefeito Geraldo, lá no fundo do seu coração, também, pense assim. No entanto, ele está impossibilitado de eliminar cobranças se não houver um acordo com a empresa que venceu a licitação. Os vereadores oposicionistas, evidentemente, cumprindo sua missão, alegam que a lei, que esse projeto de lei votado na semana passada estabeleceu a cobrança de motos. Não houve nada disso. A cobrança de motos já existia desde 2013. O prefeito juvenil também nem imaginava, ele não pretendia cobrar das motos. Ele não imaginava. Só que ele colocou na lei veículos automotores, pronto. Estavam incluídas as motos e todo o veículo que funciona à base de motor. Funcionou à base de motor, é um veículo automotor. E nisso se inclui motos, carros, peruas, todos os tipos, caminhones, sei lá o que for. E é bom que se fareça também que esse projeto votado na semana passada do prefeito Geraldo Garcia, que reduz a cobrança das motos em 50%, ele altera a lei do juvenil. Ele não altera o seu decreto, baixado em 2017. Porque o que prevalece até agora é a lei do ex-prefeito juvenil Cirelli. Vamos dizer aqui que o juvenil que está cobrando das motos, ele também não pretendia cobrar das motos. É que ele não atinou que veículo ao motor, ao motor, inclui as motos também. E o Geraldo Garcia, agora, pretendendo implantar um novo sistema de estacionamento pago, imaginou também que as motos estavam fora. Mas foi alertado pela empresa, houve a reivindicação da empresa que as motos também devem pagar pelo estacionamento. E é isso que foi fixado. Agora, dizer que foi criado, que a tarifa que atinge as motos foi criada semana passada, é um engano terrível. Nada a ver. Tanto que nós temos como provar que antes disso, em 11 de maio desse ano, o jornal Taperágio divulgava Nova Zona Azul terá aumento de 100% e cobrará tarifa de motociclistas. Publicou, inclusive, uma foto de motoboys e motociclistas reclamando, fazendo protestos em frente à prefeitura. Então, ficou claro que as motos já foram estabelecidas como passíveis de cobrança também. Isso acontece desde 2013. Não vinha sendo cobrado, repetimos, porque esse prefeito juvenil não imaginava que, inadvertidamente, tinha incluído as motos também na cobrança. Ele se referiu, vinha com as motores, imaginando carros, caminhonetes, outros veículos. Não imaginou que iria atingir as motos. Agora, foi levantada essa cobrança e a prefeitura tem que aplicar a lei, senão isso representa renúncia de receita. E o prefeito que renunciar a receita está passível de se ver as voltas com a justiça, podendo até perder o cargo. Uma outra prova de que sabia-se da cobrança das motos foi publicada no Jornal Taperá em 8 de junho deste ano. A Zona Azul começa a cobrança, a EMP, Ministério Público, é acionada para isentar motos. Os vereadores que hoje alegam que foi criada semana passada a tarifa das motos, Antônio Gordeiro, os três bosqueteiros, como eles são chamados, Edmilson dos Santos, Márcio Conrado e Cícero Landim, ingressaram no Ministério Público contra a cobrança das motos. Então, ficou patente que já existia a cobrança dessas motos. Os vereadores, vamos imaginar que os vereadores tivessem votado contra o projeto do prefeito. Contra esse projeto aqui, no dia 26 de 10 de junho de 2019. Se tivessem votado contra, sabe o que ia acontecer? As motos iriam pagar pelo estacionamento R$ 2,00 por hora e R$ 4,00 por duas horas, o que é um verdadeiro absurdo. Todo mundo, praticamente nenhuma cidade do Brasil cobra de motos. Uma ou outra ali, onde deve ter algum problema, sei lá o que for, faz a cobrança. E Salto ia se perfilar, aliás, vai se perfilar, entre as cidades que fazem essa cobrança. Quem tem uma moto, é porque não tem condições de ter um carro. A maioria das pessoas usa uma moto para trabalhar, para levar seus familiares nos seus deslocamentos, leva na casa da mãe, leva na casa do pai. Então, são pessoas de baixo poder aquisitivo. Vocês vão dizer, bom, agora é R$ 1,00. O que é R$ 1,00? R$ 1,00 dá para comprar pãozinho. R$ 1,00, se economizar R$ 1,00 em cada estacionamento, a pessoa vai ter condições de comprar algum alimento. Então, para essas pessoas que não têm condições, R$ 1,00 é dinheiro. R$ 2,00 mais aí. Os comerciantes teriam pedido que as motos fossem também atingidas quando se levantou a possibilidade disso acontecer. Alguns comerciantes diziam que o sujeito para a moto em frente ao estabelecimento dele, passa o dia inteiro trabalhando em outro local, depois vem buscar e ele sofre prejuízo. Deve se levar em conta também. Mas hoje, a maioria dos comerciantes, pelo menos é a que nós temos notado, são contra a cobrança de motos. Esse projeto não atinge só as motos. Ele atinge também os idosos. Na semana passada, os vereadores Cícero, Edmilson e Márcio também apresentaram um projeto excelente. Esse projeto isentava as motos da cobrança. Esse projeto aumentava o número de vagas para idosos, para pessoas com deficiência, e incluía também veículos com defeitos mecânicos. Você está andando pela cidade, de repente é quando o carro para, não vai mais para frente, ele vai para trás e tal. Então, ele tem que permanecer em um determinado local. E, convenhamos, seria injusto alguém ir lá cobrar. O cara já tem um problema com o carro, ainda vai cobrar dele pelo estacionamento. Então, há necessidades. Além desse projeto aqui, o prefeito deve atentar para outros casos. O projeto também previa a inclusão de gestantes. Aí é mais complicado. Como é que a moça, a senhora, a moça chega lá, eu estou grávida, e não aparenta estar grávida. Fica aquela discussão, não tem uma documentação. Idosos, deficientes, esses têm como provar que são idosos e são deficientes. Gestantes já é outro problema. A não ser que a pessoa do sexo feminino esteja em adiantado estado de gestação. Então, é uma discussão em torno da Zona Azul. Isso tem tomado o tempo de todo mundo, tem ocupado espaços em jornais, tem feito nossos políticos, prefeitos, vice, vereadores, perderam seu tempo discutindo, procurando encontrar soluções. E a empresa que está aí, evidentemente, a empresa é um obstáculo para mudanças mais profundas. E está no seu papel também, ela tem que defender seus interesses. Então, é injusto dizer, repetimos, que os nove vereadores estabeleceram a tarifa para cobrança de motos. E isso já estava estabelecido desde 2013, não vinha sendo aplicado, porque ninguém sabia, e esse aqui é o termo correto, ninguém sabia que as motos estavam incluídas. Agora, com a nova mudança na Zona Azul, isso ficou patente, a empresa reivindicou e a prefeitura teve que atender. A única coisa que Gerardo conseguiu foi reduzir o valor em 50%. Houve a compreensão da empresa e agora as motos vão pagar apenas um real. Ainda dos males ou menor. Muito obrigado.